Olá, muito bom dia, muito bem, TV Esportes no ar e começa com ouro e prata, as medalhas de Azer Ramos e Carol Santiago nos Jogos Paralímpicos de Paris. O porto-alegrense Azer era pura emoção. No quarto dia de disputa do atletismo, Azer Ramos conquistou a tão sonhada medalha paralímpica. Ele foi prata na prova do salto em distância da classe T36 para atletas com transtorno do movimento e falta de coordenação motora em todos os quatro membros. Em Tóquio 2020, Ramos ficou em quarto lugar, a 5 centímetros do bronze. Ontem, o gaúcho liderou a prova até o último salto, quando o russo Evgeny Tuzonov ultrapassou os seus 5 metros e 76 centímetros e levou o ouro com 5,83. Na piscina, a pernambucana Carol Santiago fez história ao vencer a prova dos 50 metros Nado Livre da classe S13, com o tempo de 26 segundos e 75 centésimos. A nadadora do Grêmio Náutico União de Porto Alegre se tornou a maior campeã da história do Brasil na competição entre todas as modalidades. Agora, ela é dona de sete medalhas, cinco delas de ouro, além de uma prata e um bronze. Eu deixei tudo lá, eu dei meu suor inteiro. Eu fico muito feliz, muito honrada e muito agradecida de poder levar esse título aí. Carol volta à piscina hoje à tarde para nadar em busca de mais medalhas. Ela vai disputar a final dos 200 metros medley. No tiro com arco, a segunda-feira foi de despedida para o gaúcho Reinaldo Charão. Natural de São Gabriel, o arqueiro foi eliminado nas quartas de final do tiro composto por equipes mistas, ao lado de Jane Carla. A dupla foi vice-campeã mundial no ano passado. Charão também disputou a prova individual na última sexta, mas perdeu nas oitavas de final para um adversário da Áustria. Emoção também é sobre a história do futebol aqui do Rio Grande do Sul, mais precisamente do futebol lá de Viamão, futebol gaúcho. Por isso, a gente vai conversar aqui nos estúdios Bira Ambrós, um dos autores do livro Tamoio, o time de Viamão, escrito ao lado de Jóris Godói e também Vitor Ortiz, editor, escritor, que também participou do projeto. Bom dia! Bom dia, Marcelo. Falei certo, acho que falei meio um rossa. Um rossa, um rossa correto. Um rossa. Maravilha. Por que contar a história de Tamoio, do time de Viamão, 80 anos? É que o Tamoio, que foi fundado em 7 de setembro de 1944, tinha uma história muito bonita nesse tempo todo e a história estava se perdendo. E há cinco anos atrás, eu reunido com amigos lá no bar em Viamão, nós fomos desafiados a contar essa história e, para registrar, para eternizar essa história em um livro. E eu e meu amigo Jóris Godói, que é um outro colega, saímos através de jornais, pesquisando a Federação Gaúcho de Futebol, muita fotografia, e, através desses documentos, começamos a contar essa história bonita, que é a história do Tamoio. A dificuldade maior foi a pesquisa? Marcelo, são dois professores de educação física que viveram aquela história do Tamoio durante todo o tempo, de vida lá em Viamão. É um time muito enraizado na comunidade viamonense, tem 80 anos de história, tem um estádio lá no centro de Viamão. É um time que tem uma presença muito marcante na comunidade. E esse trabalho é incrível, porque reuniu mais de 200 imagens de todos os tempos, inclusive, antes de existir o Tamoio, o futebol que havia lá nos anos 30, no centro de Viamão, no mesmo lugar. Muita gente, às vezes, se esquece que Viamão foi a capital do Rio do Sul. Sim, é uma das cidades mais antigas do estado. Uma das cidades mais antigas do estado. E isso também tem a ver com a própria história do estado, o time, Tamoio, o Viamão, também. Isso é importante também relembrar isso. É muito importante. Nós buscamos, através de fotos antigas, e comprovamos isso no livro. E eles foram identificando também em cada foto as pessoas, uma a uma. Esse é um trabalho que dependeu da... É, esse trabalho que eu acredito que tenha sido muito difícil, né? Muito difícil, muito trabalhoso. Uma coisa de memória oral. Pois então, a pesquisa dessas imagens, porque o livro é repleto de imagens, eu estava visualizando aqui, o livro é repleto de imagens. Foi de arquivos pessoais, arquivos das prefeituras, onde vocês conseguiram... A Federação da Uxa de Futebol, que tem documento da época, porque o clube foi fundado em setembro de 1944. Em junho de 1945, ele foi registrado na Federação. Na época, era a Federação Rio Grandense de Futebol, que é outro nome. Então, já foi registrado na Federação exatamente um ano depois. E jornais, o Jornal do Dia, que tinha na época, o Diário de Notícias, Correio Rural, o Jornal Quarta-feira, e muito oral, entendeu? Muita história contada na cidade, que a gente foi registrando, foi buscando através de registros de pessoas da época, nos familiares dos fundadores, porque os fundadores já não... Sim, sim. Os fundadores já faleceram. Sim, sim. Uma dessas histórias é um jogo contra um time russo. Russos, exatamente. É um navio russo que aportou aqui em Porto Alegre, vindo de Cuba, e, casualmente, é aquele em 1962, período da Guerra Fria. E como é que esses russos apareceram por aqui? Pois então, foram jogar os caras do navio, os estivadores, sabiam jogar futebol, gostavam. Foram levados para Viamão, por um viamonense que trabalhava no Porto, e lá aconteceu essa partida, que tem testemunhas. O Rogério Mendelso, jornalista conhecido, uma das testemunhas que deu um relato para o livro sobre esse tema... Ele estava? Ele era jogador nesse jogo? Estava assistindo. Ah, estava assistindo. Sim, estava assistindo, ele estava assistindo, não jogando. Ele conta que os russos acharam a nossa cachaça muito fraca, perto da vodka deles. Impressionante. Mas o livro é importante, Marcelo, registrar, é uma parceria da Voz Cultural com a Libretos. É um livro de 200 páginas, muito bem ilustrado, ele é todo colorido. As fotos foram mantidas com a originalidade mais possível. É um trabalho primoroso, um trabalho gráfico, muito bem feito. O livro vai estar nesse dia sendo lançado no domingo. Dia 8. Dia 8, domingo agora. Lá mesmo, no estágio do Tamoio, ao meio-dia, vai se reunir lá a comunidade tamoiense para comemorar os 80 anos do time e os autores vão estar lá autografando. Aproveitando, hoje, qual é a realidade do Tamoio? O Tamoio, hoje, tem aquela estrutura toda no centro da cidade e não tem mais primeiro quadro e segundo quadro. Hoje tem as categorias de base do Tamoio e o pessoal, os veteranos, que ainda jogam lá no Tamoio. Os veteranos. Hoje o presidente do clube é o Breno Brito, o William Brito, que está administrando o clube. Bacana. Vai ter uma boa estrutura lá, uma boa para receber a comunidade e tudo mais, e nós vamos estar lá bem organizados para receber todo mundo. Legal. Bom, a gente vale lembrar, tu falaste do Rogério Mendels, o Tamoio era um futebol, era futebol amador, mas teve profissionais que começaram no Tamoio e acabaram indo. Tem o meio-campista Opaica, do Grêmio. O Paica, o Paulo Roberto, o Jorge Ivo, goleiro também. Então, são jogadores. Pedrinho, Clóvis, Henrique, tem vários jogadores, o Batista. Sim, jogadores que foram para o Caxias, que jogaram no Corinthians. Enfim, se espalharam aí pelo Brasil. A grande lenda do Tamoio continua sendo o Paica. Sim, o Paica, o Paica, o meio-campista do Grêmio. O jogador dos anos 60, do Grêmio. O Grêmio dos anos 60. Exatamente, maravilha. Bom, sobre o lançamento, tu falaste, vai acontecer, então, dia 8 de setembro, o horário, só quem confirma o horário? Meio-dia. Meio-dia? Pode chegar um pouquinho antes, pode chegar depois. Meio-dia. Os autores vão estar lá autografando. Vai ser um momento ali também de comemoração dos 80 anos do time. Legal. O livro, ele vai estar à venda, não só lá, nesse dia, também nas livrarias, em Porto Alegre, em Viamão. Já é possível adquirir? A partir de hoje, ele começa a chegar nas livrarias. Tá. Ele estava em pré-venda até então. A partir de hoje, começa a chegar nas livrarias. Também vai ser possível pedir pelo e-mail da produtora, da Voz Cultural. Legal. Pode pedir pelas redes sociais. Tem lá no Instagram do Tamoio, é só no buscador ali. É, está ali, apareceu ali, livro Tamoio Viamão. Inclusive, é interessante, os Tamoios são da região de São Paulo, Rio de Janeiro. Os fundadores do time Viamão se inspiraram nesse nome, porque buscavam um espírito guerreiro, que é uma coisa que precisava ter no futebol. E muito interessante, no dia da fundação do clube, eles estavam discutindo o nome do que escolher para o clube, e a discussão, cada um dizia uma coisa, e na oficina que eles estavam jantando, tinha uma lata de azeite, com o nome Tamoio. E aí veio a ideia, então o nome Tamoio surgiu de uma lata de azeite. As cores vermelha e preta. Exato. Tamoio, o time de Viamão, 80 anos, é de há 8 o lançamento, ao meio-dia, no estádio de Garleitão Teixeira. Mais informações, está ali, arroba, livro Tamoio, Viamão, o pessoal também pode obter o livro, e no dia, participar do evento e tudo mais. É isso aí, o registro importante, que o layout é da Clô Barcelos, que é uma das principais designers que nós temos no nosso estado. Clô Barcelos. Trabalho maravilhoso. Show, bacana, sem dúvida. Parabéns aí. Obrigado, tá bom? Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado ao Vitor. Parabéns aí pelo projeto. Valeu. Vamos falar agora dos Campeonatos Gaúchos de Futsal. Na Série A, a 11ª rodada ficou marcada por mais um caso de injúria racial. Em Seberi, no norte do estado, o duelo entre a Afux e o Guarani de Frederico Westphalen foi interrompido no comecinho do segundo tempo, com o placar ainda em 0x0. A bola mal tinha voltado a rolar quando o goleiro do time visitante, Léo Silva, foi insultado racialmente por torcedores que estavam atrás da goleira. Rafael Melo, o treinador do Verdão, retirou o time da quadra. Pouco depois, ele também seria vítima de palavras racistas. Os agressores foram identificados, mas o Guarani não quis retomar a partida. Os clubes e a Liga Gaúcha de Futsal, que organiza a competição, repudiaram em notas o incidente, que agora será analisado pelo TJD da entidade. Nos outros sete jogos da rodada, muitos gols, 34 no total. Destaque para a vitória do Cerca diante da Age, por 3x2 em Casca. Com a derrota, a equipe de Guaporé parou nos 21 pontos e perdeu a chance de igualar a pontuação do líder Passo Fundo, que não jogou no final de semana. Já na Série Ouro do Campeonato, promovido pela Federação Gaúcha de Futsal, três partidas foram disputadas no fim de semana. Apenas uma delas terminou sem vencedor. A única disputada no domingo, o confronto entre a AFA e a AE Jaguari, válido pelo Grupo B. 5x5 foi o resultado em Manuel Viana, no oeste do estado. Também pela chave B, o líder Atlântico recebe a Cerceza, hoje à noite, em Erechim. E o sorteio definiu os confrontos das oitavas de final da Copa dos Pampas de Futsal. A definição ocorreu ontem à noite, na sede da Liga Gaúcha de Futsal. Atlec, entre Juiz, Fontoura, Xavier e Cerca, são os clubes classificados da primeira fase e se juntam aos 12 que estavam previamente classificados. Todas as etapas da Copa dos Pampas têm sorteio para definição dos adversários. Os confrontos vão ser os seguintes. Cerca contra Novo Barreiro, Maral versus Entrejuiz, Cerro Largo Futsal contra Guarani de Espumoso, O Lagoa pega a Fux, Fontoura, Xavier contra Atlec, Guarani de Frederico Westphalen versus Uruguaianense, Rodeio Futsal versus Associação Grande São Luís e Agudo Futsal contra Horizontina. As datas e os horários dos jogos serão confirmados posteriormente pelas equipes. Horizontina Futsal, time da região noroeste do estado, venceu as duas edições da Copa dos Pampas, que já ocorreram até agora em 2022 e 2023. Nós vamos ficando por aqui. O TVR Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau! O TVR Esportes volta amanhã ao meio de 15.